Dentro dessa caixa tem uma maravilha, vocês ainda duvido que já tenham visto, veja essa beleza que está aqui. Esta é uma Penx Crest, é uma máquina fabricada pela Smith Corona, essa máquina é de 1964, Caraveli 10, olha o detalhe que ela tem aqui, o botão para fazer a tabulação, aqui tu tabula, aqui tu apaga a tabulação, aqui não é normal trocar tinta né, ela tem aqui uma alavanquinha aqui ó, que inverte a rotação, a rotação do do carretel da tinta, manualmente se tu quiser ó, vira para cá, ela vai ó, tá virando, tá vendo que está virando ali ó, agora tu inverte aqui, ela volta, embora ela inverta automaticamente, mas por algum motivo tu quiser inverter manualmente é só virar ali, tá, aqui também essa máquina tem aqui o controle de, da, da tensão da batida mais fraco ou mais forte, pode modificar aqui também, olha os carretéis dela ainda são originais ó, aqui ó, americanos, essa máquina é americana, tá uma beleza, aqui para tirá-la aqui ó, tem um botãozinho aqui para tirar ela ó, aqui, tira ela da caixa, do estojo, olha que estojo bonito, preto, caixa muito bonita, e ela tem um detalhe muito interessante nessa máquina aqui, que é para tirar o carro aqui ó, geralmente é uma dificuldade tirar o carro de uma máquina né, então puxa esse aqui desse lado aqui ó, puxa essa alavanquinha aqui para liberar o carro, aqui a gente levanta a parte de trás e libera o carro, o rolo, olha só, que barbado, olha aqui ó, limpíssima, limpíssima, quiser trocar o rolo por algum motivo ou fazer alguma limpeza é fácil ó, depois para botar também é a mesma coisa, olha aqui ó, põe para o lugar aqui, põe para o lugar, volta aqui e o carro está no lugar, aqui ela tem dois guias dois guias do papel aqui ó, para se manter na televisão, aqui normal, aqui para mudar a linha, aqui nesse cantinho aqui ó, você vai ver uma coisa muito interessante, depende do tamanho do papel, olha aqui ó, um papel vamos ver de onze polegadas, esse nosso papel aqui, ele tem doze polegadas tá, mas vamos ver que sejam de onze polegadas aqui, vocês colocam ali o onze aqui ó e colocam o papel, daí quando acabar o papel, ele vai mostrar aqui no vermelhinho quantas polegadas faltam para acabar o papel aqui, onde está escrito end aqui ó ó, tu vai girando, girando e ele vai dizer olha, falta uma polegada, falta duas polegadas, falta uma polegada para acabar o papel, aqui ó ó, parte de trás dela, essa pênis, é uma empresa que vendia essa máquina lá né, na década de 60, mas é uma máquina fabricada pela Smith Corona, agora vamos ver a escrita dela aqui ó, aqui dá para vocês verem a letra dela como é que é, olha que letra bonita ó, é uma letra bem pequena né, bem delicada, o teclado dela é um teclado americano tá, então é uma máquina para colecionador né, aqui regula aqui ó, a margem e, 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 e,